Dentro de campo, a atual fase do time é indiscutível, mas antes de pisar nos gramados, o time pega pesado no preparo físico. Um dos motivos da boa campanha do Tupi no Campeonato Brasileiro, também na Copa do Brasil, está aqui na academia. A preparação física tem sido um fator importante e decisivo para o Galo Carijó nessas competições. O aspecto físico é base para que os aspectos técnicos e táticos possam acontecer. E se a boa forma física é um dos pontos fortes, nada de migué na hora de treinar pesado. Todo mundo é responsável, profissionalismo acima de tudo. Fiquei para a academia, mas é um treino diferente, mas todo mundo quer manter a forma. O atleta de hoje em dia já está bem consciente que ele precisa desse aspecto físico. Precisa estar bem condicionado, precisa estar com força, precisa estar resistente. Porque a hora que ele estiver dentro do campo com a bola, se ele não estiver com o corpo preparado, ou ele vai ficar de fora, ou ele vai ter uma queda de rendimento, isso não é bom para ele. Eles estão bem conscientes hoje em dia. No sábado, o Tupi enfrenta o Madureira em Juiz de Fora e tenta se distanciar do Londrina, que tem o mesmo número de pontos. Apesar da má fase do clube carioca, se engana quem pensa que o jogo será fácil. Se a gente for analisar o contexto geral, o Madureira é a base do time do ano passado, que eu trabalhei lá e brigamos pelo acesso. É a base do time que fez uma bela campanha no Campeonato Carioca. E a questão da pontuação atual é circunstancial, porque acho que a derrota para a portuguesa é que acabou distoando um pouco. O Madureira conseguiu um empate fora de casa contra o Caxias e conseguiu um empate contra a Tombense, e onde ela foi melhor os 90 minutos. Então, essa pontuação, ela é meio que mascara um time que é muito melhor do que a pontuação que tem. Eu não tenho dúvida que será um dos jogos mais difíceis que nós temos pela frente, principalmente pelo entrosamento da equipe do Madureira. É uma equipe que, como eu disse anteriormente, tem uma base montada desde a Série C do Campeonato Brasileiro do ano passado.